mais um fardo de confecção saindo da azul cargo em mãos a nota fiscal e o número do controle da azul, vou anexar o controle pronto, com nota fiscal, pagamento antecipado, obrigado até a próxima compra tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio comprando direto do centro de fortaleza para sua casa